É o sangue, é o sangue, somos exibidos sim, é o sangue carmesim, é o sangue, é o sangue, é o sangue de Jesus, não há mais. Pesso, grande pequality, sangue e Deus, sem Defalme, que namoram, pegadou um navio. Eu voltei onde vim da alta, descer, descer,wać, merece graças a Deus, não há mais. Pelo sangue, pelo sangue, somos destruídos, pelo sangue carmesão, pelo sangue, pelo sangue, pelo sangue de Jesus, vou faltar.